olá boa tarde você está chegando agora no meu canal se inscreva aí e um like zinho aí ativo sim aí tem muita novidade aí tá se inscreva aí tá agradeço aí todos devem deixar de comentar aí tá que esquecer assinar o meu canal aí tá obrigado aí tá você ainda reforçar o canal aí se você está aí tem muita novidade hoje tem um quadro da o quadro da dezena combinada que eu prometi para vocês que ia trazer muita dezena que sai junto aí no jogo né como vocês sabem que joga sempre sai junto entendeu de 49 aqui que sai aqui sempre sai mais 19 tem muita novidade aí no quadro da quadro da dezena combinada muito bom lá daqui a pouco lembra lá tá tá aqui no acerto não acertamos aqui só acertamos 47 49 aqui tá saiu o número 1 19 46 47 49 53 assim já acertamos só o 47 aqui no palpite sismo nosso próprio tipo não acertando nenhum tá dessa vez pouca coisa mas então trabalhando para isso aí para melhorar mais tá que vai de um like zinho aí que aí tem muita coisa boa aí tá para você e vai sentar com um lado em 125 milhões né tá com muito agora ela começa aí a gente chega lá né eu vou falar um pouquinho da tabela da visão agora vamos lá é pessoal aqui na tabela da visão só acertando aqui no número da visão no meu palpite né meu palpite e o meu palpite aqui a gente acertando 49 né aqui embaixo ninguém acertou nada o que saiu foi um 19 46 47 49 57 só 49 aqui nesse trabalho mas tinha muito evidente aqui entendeu aqui sou só o nome da visão que eu peguei entendeu você também pode pegar aqui na tabela formar o nome de você tá de acordo com o que você vão jogar entendeu distribuir na panela que tem no final do vídeo aí tá você não tem ótimo tá certo entendeu aqui foi só os que eu peguei deu na visão a vocês também pode formar aqui tá também tinha um neta próximo a muita amostra deu um zero aqui perto de um entendeu sempre pegar as próximas do zero só tinha um aqui mas eu tinha 19 também aqui traçado que pegou aqui tem uma visão mais avançada né pegar mais né pegar mais dezenas né pega uma raça que está aqui posso que isso aqui pode sair na naves aqui pode ser a visão que tá aqui na tela vem sai dois três entendeu eles podem sair nenhum é assim mas mas tem uma lá vez que ela mostra para mostrar até os seis entendeu eu não tinha aquele concurso 2161 mostrou os 45 35 né é isso aí mas tem escola no aqui dá comenta um pouquinho que vai ficar muito vídeo não ficar muito grande tá a mega probabilidade agora vamos lá a probabilidade tá o concurso 2161 temos aqui nossos palpites aqui tá de viver entendeu 10 12 23 39 44 56 56 está muito atrasado também o 10 também tá uma dezena muito atraente 50 e 50 e erro 12 né quem sabe aí fica acompanha a mega senha saber então desenho tá muito forte para sair né como tá atrasado 56 também o meu papi precisa essa escolha duas a três dezenas tá quando o verde ou duas do amarelo também esse código lido distribui no jogo de vocês tá quando é que as coisas você tem um palpite bom atrás tá saindo aqui entendeu ele escolhe aí tá comentar uma polícia ficar ganho que tem ainda que tava tem o quadro da dezena combinado falou mesmo um pouquinho lá pra você está saindo o palpite é o 10 12 23 39 456 tá analisada que são tem ótimo acerta aí tá só pra vocês aí tá vamos pro tabela da visão e aí pessoal aqui é a tabela da visão tá vocês estão vendo aqui são o nome da visão aqui são 33 o 12 34 10 também a dezena muito boa o 13 56 58 11 7 59 21 24 dezena muito boa vocês aplicaram já você tá vocês também pode escolher aqui tá como tá aqui entendeu mostrando 22 aqui 13 51 57 58 59 também a acção saiu 49 pode você ficar com para melhor você saber que sempre tá no próximo aí da dezena que saiu tá ligado nisso aí que você não tem outra aceita mostrando aqui 45 também mas não é provável que ele venha sair não né a saiu duas vezes né mas canal né você acordou se joga você escolhe você está escolha aqui tá o pt o pt aqui do concurso 2161 abaixo é 14 44 55 60 42 50 não 28 25 e 2 59 51 é um desenho muito bom aqui tá você pega de uma duas ou de uma de casa de dois ou de três tá escolhe você então forma o número aqui da tabela da visão tá pega de acordo com vocês estão vendo aqui tá você não tem um ótimo na seta é isso aí e agora é assim vamos para o quadro as dezenas combinado é um quadro muito bom em se quiser aqui ó você é muito brava você está escolheu dezenas eles têm um palpite pode sair a dezena junto né não sabe agora que vai sair esse é um quadro muito bom para quem não acompanha para quem acompanha a dezena sabe que tem essa combinada né aquela 49 e a 19 sai muito 49 também pode sair com 29 né vocês sabem que joga na melhor cena que acompanha sabe como é sempre repete o número tá isso aí vamos para o quadro da dezena combinado quadro muito bom é e aí pessoal esse aqui é o quadro das dezenas dezenas combinado como vocês estão vendo aqui é um quadro muito bom tá dezenas que sai junto de dois números junto tá vocês sabem que joga aí sempre sai dezena num junto tá aqui eu botei no meu palpite amarelo aqui as dezenas dezena de amarelo já 10 que a 10 a 10 é o que sai mais na mega cena tá vocês que acompanha sabe que a dezena muito quente que sai na mega cena o 5 também aqui anda aqui é uma dezena que sai muito com o ciclo 5 é muito com 10 tá vocês que jogam na mega cena sabe muito que ela acompanha muito ela aí a 10 a dezena que sai muito 10 sai muito com 17 sai com 18 sai muito sai muito com 20 sai com 24 que tá aqui sai com 26 deu de acordo com nossa análise aí sai sai muito importante tá estudando aí tá estudando essa tabela aqui na tabela muito outra quadro muito bom tá o quadro aqui foi feito para vocês me tá reforçar o canal aí tá tem gente aí copia aí a tá o quadro aí das dezenas combinado né mas é isso aí né é que não faz só para gente né para estudar e reforçar aí tá ajudar o pessoal aí tá aqui no canal aí tá se inscreva aí ative o sininho aí de um like e aí tá reforçar o canal avisa amiga de trabalho tá tem um canal novo aí canal mega probabilidade canal muito bom tá tá aí muita novidade que é um quadro que nenhum canal no youtube trouxa ainda tá é um canal muito bom entendeu muita gente que dá um palpite mas não traz a tabela completa né aqui é uma tabela muito boa vocês vão ver aqui vão dar uma olhada aí que mostrar os concursos e vão ver que vão sair muita dezena junto aí tá tá nada tá que muito bom quadro das dezenas combinado muito boa essa aqui é uma tabela muito boa entendeu essa dezena combinada muito boa aqui para vocês tá pega aqui tá vocês procurarem aqui o 49 também onde é que tá 49 e 19 aqui 49 se procurar aqui vão achar entendeu 49 tem 49 59 entendeu sai muito junto entendeu dessa aí que sai se costuma sair no jogo junto 29 49 entendeu aqui 58 com 59 sai muito junto tem a 33 aqui a 34 sai muito junto também a 59 69 a 59 60 né ela tá muito atrasada aí aí tá 60 aqui tá demorando isso aí também a 10 60 sai com 10 também vamos analisar daí de acordo com vocês verem aí tá isso é um de olhos acerta aí tá eu vou deixar vocês analisar tá acompanhando os vídeos aí tá tem um likezinho aí e depois galera eu vou lançar o quadro das dezenas que sai de três dezenas comunidade de três tá você sabe que você parece sai de três tá e muito quadro aí dezenas tô preparando também ela aí tá para vocês aí tá dá o canal aí tá inscreva aí de um likezinho aí tá tem muita novidade tá você boa sorte para vocês aí tá agora vamos para para um corpo para para a planilha planilha de 15 números tá esquecendo aqui o planilha de 15 números aqui para vocês aí só que é a planilha de fechamento com 15 números tá para vocês organizar o jeito que tá aqui tá só não vou comentar muito para o vídeo ficar tão grande tá sem jeito que tá aqui vocês colocam aqui o número tá aqui você analisar aqui como é que sai entendeu é que um 19 46 57 49 53 o número do concurso do R$ 160 tá só analisando aí que vocês coloca o seu nome aqui escolha aqui e farra para ele aqui no caderno entendeu jeito que tá aqui isso aqui é só exemplo tá galera tá só exemplo para vocês organizar o meu vocês vão escolher tá tá bom para vocês aí essa aí boa sorte para vocês aí escreva aí de um likezinho aí tá curta aí diz para os amigos aí obrigado aí para quem deu um likezinho aí tá se inscrevendo no meu canal e boa sorte para vocês aí